Você se lembra? São Paulo e o Brasil já viveram dias melhores. Os preços cabiam no bolso, o povo tinha mais comida na mesa e mais oportunidades para estudar, trabalhar e vencer na vida. Sei que esse tempo bom ainda mora no coração e na memória do povo paulista. Quero ser governador para recuperar o tempo perdido e construir um novo caminho de paz e oportunidades. Experiência, competência, sensibilidade. A DAD Governador. A DAD Governador.